E hoje foi um dia de forte alta para os preços do suco de laranja negociados na Bolsa de Nova York. O contrato mais curto acabou subindo mais de 4% hoje. Você acompanha como ficou o fechamento dessas cotações. Para maio, US$ 1,89 por libra peso. A alta foi de 4,07%. O contrato de julho chegou a US$ 1,79 por libra peso. A alta de 2,31%. E setembro, a US$ 1,73 por libra peso, sobe 1,63%. Há uma alta mais significativa, mais acentuada para o contrato mais curto, justamente por conta dessa expectativa de uma menor oferta num curto prazo. A boa expectativa de uma safra melhor aqui no Brasil deve aumentar a oferta nos próximos meses e aí os valores mais para frente estão um pouco menores. Mas esse contrato de maio hoje registrando um aumento muito forte, um ganho de mais de 4% então para o preço do suco de laranja negociado na Bolsa de Nova York.